Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem muito bem, eu já falei várias vezes aqui no canal a respeito do projeto de telenovelas que a HBO Max colocou em andamento, digamos assim, e agora tem uma grande novidade que pode decepcionar muita gente. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, quem assiste o canal sabe muito bem, eu praticamente não assisto Globo, eu não gosto muito da empresa, e eu acho que começar a trazer novelas para os serviços de streaming, na minha opinião, é um retrocesso. Eu acho uma boa ideia em termos de crescimento, eu não acho que a HBO Max esteja errada em tentar trazer novelas para dentro do seu catálogo, mas eu acredito que é, sim, de certa forma, um retrocesso, porque para mim, séries são muito melhores, você perde muito menos tempo para assistir uma série que muitas vezes tem mais história do que uma novela, que traz muitas vezes o mesmo arroz com feijão, digamos assim, de forma bastante esticada, né, para encher o maior volume de episódios. Muitas vezes novelas têm cenas bem repetidas, por exemplo, aquela telenovela lá que passou no Globoplay, Verdades Secretas, a parte 2, eu assisti algumas coisas, né, porque a minha noiva estava assistindo, e realmente tem muita coisa repetida, né, daria para tirar muita coisa e transformar numa série de 10 episódios tranquilamente. Então, não sei, mas talvez, ao invés de investir em uma grande novela, juntando um elenco gigantesco, eles poderiam investir em várias séries menores com esse elenco brasileiro, com esse elenco extremamente capacitado que a gente tem por aqui, e a gente teria mais opções, se você gosta de uma série de romance, você assiste tal série, se você gosta de uma série de policial, você assiste tal série, se você gosta de uma série de algum outro assunto, você assiste, ao invés de ter somente uma grande novela sendo lançada. Mas, como eu falei, eu não acho que é um projeto ruim para a HBO Max, porque essa é minha opinião, existem milhões de outras pessoas que discordam de mim, e tá tudo bem, né, as pessoas me criticam porque eu falo mal da Globo, e etc, mas não é, é uma opinião que eu tenho, que eu compartilho aqui com vocês no canal, eu sei que algumas pessoas concordam comigo, mas muitas pessoas discordam de mim. Mas hoje eu queria falar a respeito de uma grande novidade que saiu em várias mídias aí ao redor do Brasil, falando que depois de um grande investimento, a HBO Max suspendeu essa operação de novelas, né, a gente não sabe exatamente qual é a extensão dessa suspensão, mas obviamente isso vai afetar futuros projetos, eles vão empurrar as novelas que já estavam sendo produzidas, e isso pode afetar o volume de projetos, porque se eles estão suspendendo algumas novelas, as novelas vão ser lançadas mais tarde, pode ser que eles tirem algumas novelas da tomada, digamos assim, né, pode ser que eles cancelem alguns projetos também. E a primeira novela que foi obviamente afetada foi a novela Segundas Intenções, que traz o Antônio Fagundes, a Camila Pitanga, uma porrada de ex-globais, né, digamos assim, que são grandes sucessos das novelas aqui no Brasil, a HBO Max suspendeu a produção da novela, que não vai chegar no primeiro semestre de 2023, como estava prevista, e eles não falaram ainda qual data vai chegar. Então, é uma possibilidade que essa novela seja completamente cancelada? Na minha opinião, ainda não, né, pelo menos eles não deram indícios disso, de que eles vão cancelar completamente o projeto, mas é o primeiro sinal de que eles podem estar desistindo desse formato no Brasil. Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui no canal é uma linha do tempo, né, dos acontecimentos. Já existiam boatos desde 2020, 2021, que os serviços de streaming estavam planejando entrar nesse mundo das novelas. Obviamente, alguns serviços, como a Netflix, tem novelas que elas compram ali de outros canais, mas a HBO Max já estava ali com a luz piscando, né, anunciando que eles iam entrar nesse ramo, até que no dia 30 do 10 de 2021, saiu uma grande notícia, né, ó, HBO Max terá núcleo de novelas no Brasil, comandado por Silvio de Abreu. Né, ó, o ex-dramaturgo da Globo, passou 42 anos na empresa, e foi autor de novelas como Belíssima e Passione. E depois eles falaram mais uma porrada de grandes artistas, grandes atores, né, que estavam entrando nesse projeto, nesse núcleo de dramaturgia, né, digamos assim, da HBO Max. E algum tempo depois, eles anunciaram, né, a entrada da Camila Pitanga, do Antônio Fagundes, que eles iam fazer a novela Segundas Intenções, que seria um grande projeto, o primeiro grande projeto de novelas dentro da HBO Max. E aqui, ó, Segundas Intenções, tem roteiro do autor policial Rafael Montes e Supervisão de Silvio de Abreu. E aí, mais recente ainda, ó, no dia 30 do 4 de 2022, alguns meses atrás, mistura com série, como será a primeira novela no streaming da HBO Max. Aí o autor Rafael Montes falou um pouquinho, né, ó, fiquei pensando o que é uma novela para um streaming e ainda não tenho a resposta. Eu acho que aí, eles estão sendo um pouquinho dissimulados, né, digamos assim, porque já existem novelas em serviços de streaming. Eu acho que a gente, eu até citei um exemplo já, né, o Globoplay mesmo já fez algumas novelas nesse formato e eles falaram exatamente a mesma coisa. Ah, ao invés de ter 100 episódios, a novela vai ter somente 50 episódios, que é exatamente o que o Globoplay já fez, algumas vezes, inclusive. Aqui, né, ó, a própria Mônica Albuquerque fala, ó, novela da HBO Max também terá menos capítulos do que um folhetinho de TV aberta, que geralmente passa dos 100 episódios. A gente fez algumas apostas em torno de ter conteúdos mais curtos de até 50 capítulos, porque a gente acha que isso vai ser interessante para o público. Então, mais uma vez, eles estão pegando uma estratégia que já tá pronta, né, da Globo, assim como eles puxaram vários ex-globais, eles também estão puxando estratégias que eles criaram pro Globoplay. Só que aí no dia 10 de maio veio uma bomba, né, porque o David Zaslav, agora na chefia da Warner Bros. Discovery, tá revisando tudo que a HBO Max vai fazer. Então, no dia 10 de maio surgiu a notícia, né, ó, novelas da HBO Max correm risco após fusão da Warner com a Discovery. Entenda? Aqui eles explicaram, obviamente, a situação, né, que as pessoas estavam indo até os Estados Unidos pra ter reuniões com o David Zaslav, pra ter reuniões com a diretoria ali da Warner Bros. Discovery, só que alguns dias depois foi revelado, ó, tá tudo bem com as novelas, é um projeto muito bom, é um projeto que tem muitas expectativas dentro da HBO Max, então as novelas vão ser mantidas, as novelas não estão em risco, e blá blá blá, só que agora, menos de dois meses depois, realmente veio a machadada, né, digamos assim, através da notícia, HBO Max suspende projeto de novelas no Brasil após fusão Warner e Discovery. Né, então aqui, pisou no freio, isso pra mim já é um mau sinal, e isso mostra que pelo menos a gente não vai ver a mesma quantidade de projetos que a gente esperava, eu acho que eles vão dar uma diminuída boa, eles não estão só prorrogando, eles estão falando aqui, pisou no freio, realmente é uma mudança de estratégia por causa do David Zaslav, por causa dessas decisões que estão sendo tomadas provavelmente pela matriz norte-americana. E aqui a gente continua, né, ó, a HBO Max pisou no freio e adiou os trabalhos de Segundas Intenções, primeira novela original da plataforma de streaming no Brasil, o anúncio foi realizado nessa sexta-feira e ocorre após a empresa paralisar projetos no exterior durante o período de fusão entre Warner e Discovery. Eles pararam também as novelas na Turquia, se eu não me engano, eles estavam com um projeto muito grande de novelas na Turquia, que eles também paralisaram, então isso é um bom sinal aqui pro Brasil, que não foi uma coisa específica do Brasil, não foi uma coisa específica da América Latina, mas pode ser um mau sinal pro futuro, se eles decidirem que o formato não vale a pena, pode ser que eles comecem a cancelar os projetos. Como parte das reformulações relacionadas ao processo de fusão da Warner Bros. Discovery, a companhia decidiu adiar a produção pra HBO Max de Segundas Intenções para um novo cronograma ainda ser definido. Aqui eles colocaram, inclusive, título provisório pras Segundas Intenções, não sei se eles vão mudar ainda o título, e aqui, de acordo com a plataforma, o desenvolvimento de texto segue até o final dos 40 capítulos, e no momento adequado a produção será retomada. Esta decisão é pontual, não é uma decisão de abandonar a estratégia de novelas, apenas nos permite ampliar o tempo necessário para nos ajustarmos às novas diretrizes da companhia. E aqui, a fusão entre a Warner foi concluída em abril, aqui são informações, mas aqui, no novo planejamento, a HBO Max cortou a produção de séries em países da Europa Central, Holanda, Turquia, e na região Escandinávia, Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca. De acordo com as fontes do Notícias da TV, a decisão foi tomada devido aos desdobramentos do processo de fusão, aqui eles estão repetindo novamente o processo de fusão. Aqui, só para mostrar para vocês alguns dos nomes que fazem parte desse núcleo, Antônio Fagundes, Murilo Rosa, João Vicente de Castro, Rodrigo Simas e Reinaldo Giannichini, também estão no elenco da produção, além dos que eu já tinha citado, Antônio Fagundes e Camila Pitanga. Inicialmente, a estreia de Segundas Intenções estava prevista para 2023, com a paralisação, essa data torna-se incerta por enquanto. Então é isso, como eu falei, quando saem notícias de que alguma coisa está sendo prorrogada, está sendo cancelada, obviamente a gente tem que procurar a solução, eu tento teorizar aqui para vocês quais são os possíveis motivos, o motivo oficial é a fusão entre a Warner e a Discovery, só que eles já tinham falado que estava tudo ok, que não aconteceria nada, depois das reuniões que aconteceram lá nos Estados Unidos, então pode ter coisa a mais acontecendo nos bastidores que a gente não está sabendo, pode ter, pode ser que o David Zasla não esteja tão satisfeito com os resultados da HBO Max, está tentando cortar gastos, a gente já viu que ele está bem disposto a cortar gastos, ele chegou e já cortou uma porrada de coisas, já cortou o CNN Plus no primeiro dia, ele chegou e cancelou um serviço de streaming inteiro que já estava em desenvolvimento faz bastante tempo pela gestão anterior, então a gente sabe que ele é um cara truculento ali nos negócios, que ele é um cara muito bem cotado, digamos assim, em Hollywood, então pode ser que ele tenha uma atitude meio radical de cortar o projeto de novelas, pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas de qualquer forma, eu tentei trazer as várias faces que a gente pode encarar dessa situação aqui no Brasil, não só no Brasil, como em alguns outros países do mundo, como eu mostrei para vocês. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa notícia, vocês acham que é um mau sinal, ou vocês acreditam que vai ser somente uma prorrogação, que eles vão somente empurrar um pouquinho para frente, o que eu acho estranho também porque eles não falaram isso, eles não falaram que os projetos vão ser retomados em seis meses, em um ano, eu acho que se eles tivessem, se fosse somente adequações a essa nova empresa, né, Warner Bros Discovery, eu acho que eles já poderiam ter dado um prazo, ó, a gente vai segurar por três meses, por quatro meses, por cinco meses, para se adequar a essas novas regras, eles não fizeram nada disso, então eu acho que isso coloca as coisas um pouquinho sob suspeita, mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa situação, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho